Deixa eu te perguntar um negócio aqui, você sabia que dia 7 de julho, ou seja, vulgo hoje, quarta-feira, é comemorado o dia internacional do chocolate? Olha, eu soube sim, viu? O doce preferido do brasileiro, inclusive o meu. Olha, e não é só o seu. Pode deixar nós dois aqui no vídeo? Porque eu quero que a minha querida Kelly fique comigo, tá bom? Aguenta aí. Porque o nosso colega Israel Espíndola preparou uma matéria justamente sobre esse tema, que é o dia internacional do chocolate. Então eu quero te convidar pra ficar aqui comigo, tá bom, dona Kelly? Opa! Só pra passar a vontade, assim como eu. Ainda mais, Rude, nesse friozinho, né, aquele chocolate quente. Top, né? Opa! Não, e tem até, acho que a gente também vai trazer isso na matéria, porque o chocolate, ele também traz benefícios, além de ser um fator engordativo, sabe o que eu tô falando, né? Ele também traz benefícios pra saúde, nós vamos falar sobre isso também. Agora, eu quero que você passe, fique aqui comigo, pra passar a vontade também, porque o nosso querido, amado, top Israel Espíndola não trouxe uma barrinha sequer de chocolate pros colegas da redação, você acredita? Acredito, ainda chegou dizendo que experimentou alguns chocolates nesse pódio. É um desaforo, ele vai, faz a matéria dessa, não traz um chocolate pra gente e nos faz inveja. Faz o seguinte, vamos ver a matéria como ficou, então. Fala, meu amigo Rude, 7 de julho, Dia Internacional do Chocolate. Estou nessa loja especializada, rapaz, com uma água na boca. Tem chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate amargo, que é o meu preferido. Mas, nós vamos até as ruas de Três Lagos pra saber a opinião dos Três Lagoenses, qual é o melhor e, claro, falar de alguns mitos e verdades sobre o chocolate. Mas antes, um pouco de conhecimento. O chocolate é um alimento feito com base na amêndoa fermentada e torrada do cacau. Sua origem remonta às civilizações pré-colombianas na América Central. A partir do seu descobrimento, foi levado para a Europa, onde se popularizou especialmente a partir dos séculos XVII e XVIII. E o gosto do Três Lagoense? Qual o preferido? Qual é o seu chocolate preferido? Eu sou da turma de quem gosta dos amargos, aquele chocolate com mais cacau, que dá a maior sensação de saciedade. Gosto mais desse mesmo. Eu também gosto mais do chocolate meio amargo. Ah, sei muito? Tem algum que é preferido? O branco. Gosta do chocolate? Um pouco. Não muito não, mas de vez em quando é bom. Por que não muito? Não sou me enxergada em doce, não. Mas no chocolate, qual que você prefere? Preto, diamante e negro. Gosta desse doce? Sim. Qual que é o seu chocolate preferido? Tem ao leite, tem amargo, tem... Só ao leite. Ao leite? Sim. Consome diariamente e como que é o seu consumo de chocolate? Ah, de vez em quando só. Por quê? Porque assim, senão engorda. Vocês gostam desse doce? Gosto. Qual que é o seu preferido? Ao leite, amargo ou branco? Ao leite. Ao leite. E você, gosta de chocolate? Sim. Qual que é o seu preferido? Amargo. Amargo? Por quê? Ele tem aquele... Ele é mais gostoso, né? Ele tem mais gosto do chocolate. Pois é, Rúdia, aqui nas ruas de Três Lagoas, é unanimidade, todo mundo gosta de chocolate. Aqueles que consomem muito, mas tem aqueles que consomem moderadamente. Mas, nós conversamos com uma nutricionista que vai dizer as verdades e, claro, os mitos sobre o chocolate. Uma pergunta muito comum que a gente encontra, principalmente no consultório, é qual o melhor chocolate? Doutora, eu posso ingerir o chocolate e qual é o melhor? Gente, o branco ou o preto ou o meio amargo, né? Na verdade, a diferença entre eles é o teor de gordura e de manteiga de cacau. A gente define, né, a definição nutricional de chocolate é que tem acima de 25% de composto sólido de cacau. O chocolate branco e o chocolate ao leite tem mais gordura e tem mais açúcar. Então, por isso, a gente sempre dá preferência para aquele chocolate mais amargo, que geralmente tem acima de 50% de cacau. Ele também tem mais, tem menos gordura e ele tem mais antioxidantes e mais cacau. Junto com o cacau, o chocolate tem uma substância chamada triptofano, que é um aminoácido precursor da produção de serotonina, do hormônio do bem-estar, da felicidade. Por isso, ele é associado também a essa sensação de bem-estar, além de ser muito gostoso. Helena, chocolate engorda? Doutora, eu posso comer chocolate? Essa pergunta, ela vem muito da... a resposta é depende. Depende da quantidade que você vai comer e da frequência que você vai comer. Se você for pensar bem, um chocolate pequeno, aquele diamante negro, laca de farmácia, ele tem mais ou menos umas 150, 160 calorias. Para os amantes de chocolate, ele pode ser até uma opção de lanche, né? Dentro aí até de uma dieta. Então, depende muito da quantidade, sempre dando preferência para os que têm o maior teor de cacau, pelo maior número de antioxidantes e menor teor de gordura. Então, faz mal, se faz ou não, depende da quantidade que você vai ingerir. Mas e os chocolates diets, né? Será que os chocolates diets têm menos calorias? Será que eles... eu posso comê-los à vontade? E a resposta é não. Os chocolates diets, gente, eles são feitos especificamente para a população diabética. E no lugar de açúcar, eles têm adoçante, alguma outra coisa, né? Que não eleva a glicemia, mas eles têm um teor maior de açúcar e geralmente eles não têm menos calorias que os chocolates comuns. Então, a gente deixa esses chocolates reservados para aqueles pacientes que têm diabetes, que aí vão se poupar de uma aplicação ou de uma dose menor de insulina, mas eles não são uma boa opção aí no dia a dia dos pacientes que não são diabéticos. Então, os chocolates amargos, eles são aí a nossa preferência por terem um maior número de antioxidantes, né? A gente até viu recentemente a famosa dieta da Adele, das sirtuinas, que acrescentava que tinha aí na rotina dela o chocolate meio amargo, exatamente por isso, né? E porque ele dá uma sensação de saciedade e prazer, sempre procurando que tem menos gordura. E hoje a gente tem bons produtores aí, boas opções de chocolates nacionais aí, com teor bom de cacau. Aproveitem aí, feliz dia dos chocolates para todos vocês. Pois é, Rúdi, tá aí então nesse Dia Internacional de Chocolate, não poderia deixar de encerrar essa matéria, ó, deliciando um gostoso chocolate. Eu pedi licença, né? Vou tirar aqui a minha máscara, só um minutinho. Claro, repórter de sorte é um repórter que ganha chocolate, ó. Hum, rapaz do céu, presta atenção. Fecha na imagem, Edinho, fecha, fecha, ó. Hum, chocolate é tudo de bom, meu amigo. Volto com você nos estúdios. Tchau, 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 tchau.